Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rodney Hoje vamos reagir a Bala no Alvo, música aí do Nova Troop Fushiguro, música do Fushiguro Toji, do Jujutsu Kaisen Caralho, eu acho que o personagem que mais tem música no meu canal é o Toji Eu acho que ele tem mais música que o Sukuna, ele tem mais música do que o Yuta Ele tem mais música do que todo mundo, sei lá, Naruto Mais música do que tudo Acho que mais música... Kimetsu no Eba tem muita música, mas muito personagem separado Não só do Tanjiro, né? Mas acho que se eu pegar um personagem que tem muita música no meu canal, cara Cara, acho que... E aí pode ser uma impressão muito louca a minha, não sei Mas parece que é do Fushiguro De qualquer modo, essa aqui do Nova Troop que a gente vai reagir hoje, tá bom? Caso de novo por aqui no sexto canal, se inscreva, vai deixar o seu like também que me ajuda bastante E deixa o comentáriozinho, aquele comentário pra ajudar aquele engajamento gostoso, certo? Meus outros canais que estão aqui embaixo, esqueçam principalmente do meu canal Cadamares Que é o Isso Me Dá Gatinhos, a gente conta histórias das pessoas lá Vem do meme, óbvio, esse nome do Isso Me Dá Gatinhos, né? Isso Me Dá Gatilhos, né? Isso Me Dá Gatilho, né? E aí a gente constrói as pessoas lá se elas são babacas ou não, né? Umas histórias que podem dar gatilhos para as pessoas ou não A gente tem que ver o que é a história lá, mais ou menos E a gente fala assim, parece que não ser a pessoa babaca ou não nas histórias Se tem no caso que ela manda uma história, inclusive tem lá, vai lá, assiste o programa Tem um linkzinho lá pra você mandar sua história também, certo? Caso queira pedir a música, vira mesmo, todos os links aqui embaixo E vai comprar alguma coisa na Amazon, não importa o que vai comprar alguma coisa na Amazon Usa o meu link que tá aqui embaixo na descrição, tá? Vai comprar de um lápis a... motor novo pro seu carro Usa o meu link aí pra me ajudar, certo? É isso e vamos reagir ao vídeo Se tiver um alvo marcado, dinheiro no bolso Seu tempo tá contado, não me resta esforço Eu diferencio o mercenário do que é ser cruel Pra mim sua cabeça vale quanto nota de papel E as pólvoras espalham e ecoam pelo ar Se tem seis olhos, só me resta esforço Esperado aqui Muito bizarra a voz do Ismael, né? Como ela vai aqui, se floteando Minha bala possa ter a chance de encontrar seu crânio Fora de vista Indetectável no seu radar Um primata com zero energia Apenas riscando nomes na lista Clique, clique, bom Gira, tomba, gira, gira, gira Bala no ovo, hoje cê tá na mina Dinheiro na conta, então me traz mais Então me traz mais Na bala ou na faca pra mim Pra mim tanto faz Gira, tomba, gira, gira, gira Bala no ovo, hoje cê tá na mina Questão de uma recompensa pro seu fim Vai ficar ruim Porque agora eu não sou mais veneno Sinta-se como um alvo Você tá marcada, eu não sabe de onde vai vir Sendo caçado pra um primata Ontem você era o caçador, hoje é a caça Mas não se preocupe porque eu não quero sua carcaça No tecladinho bonito Com essas vozes de fundo A voz primal da primária Que ele é cantando Só quero Essas vozes Mais umas vozes de fundo Cantando suas partes Sendo diminuídas e aumentadas Muito bonita a edição desse clipe Tá com umas edições muito bonitas ali E umas edições de mangá muito normais Assim de modo geral Muito bem feitas Mas são normais Mas com essas sombras também Bem mais Esse estilo Tipo dessas partes mais duras Essas sombras mais completas Duras Que são um pouco minimalistas Em certas partes Bem bonitas também Essas partes aqui Tá vendo? Essas partes aqui atrás Das letras Inclusive outras coisas Mas que tem uma cor inteira dura Completa Não tem texturas Não tem várias coisas Dá esse minimalismo Na edição Em algumas partes Eu acho muito bonito também Isso aqui tá vendo? Essa edição toda minimalista Não tem vários elementos Não tem várias texturas Várias coisas Várias camadas É só uma textura E com outra Sabe? Cortando É tipo uma parada Bonita 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 Então me traz mais Então me traz mais Então me traz mais Resolver na mão Olha que feiticeiro Satoru Gojo Teve que usar o roxo Essa parte do gira tambor Gira 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 Eu sempre ouvi ela aqui na música E eu tô pensando Tipo Eu ia ter uma referência Ao MC Bin Laden Gira postagem Gira comentário Gira alguma coisa assim Não vai ter provavelmente Mas seria engraçado se tivesse Gira 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 Bola no alvo Hoje você tá na mina Dinheiro na conta Então me traz mais Então me traz mais Dá bala na faca Pra mim Ah Pra mim tanto faz Gira 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 Bola no alvo Hoje você tá na mina Legendas aí do Matisse Dá uma olhadinha na ficha técnica Aqui do seu Small Edição 3DM Caputino Aizawa Fall L R Yuki Surfeit Ilustração do Sketch Também por zerado Instrumental do Kelvin Mix e Master Games E legendas do Matisse Letra e voz Por Small Música muito gostosinha aí Do Do Fushiguro né Um estilozinho um pouco diferente Da Teve muitas outras que a gente já assistiu aqui né Que tinha uns estilos muito específicos Do Fushiguro Um negócio Para não pensar na verdade Quando você vai ver todas elas Ele tem uma Umas que saíram E tiveram Umas duas ou três Que saíram meio parecidas ali Com o mesmo estilo Mas depois a galera Meio que foi realmente Cada um mais fazendo Caralho meu cabelo Essa parte Quando ele tá crescendo Aqui nesse meio do caminho Uma merda cara Ele é bom curto Ou ele é bom grande Ele no meio do caminho É uma merda Olha que isso aqui Essa entrada né Não ajuda Voltando na música Mas uma música muito gostosa Muito esse Essas vozes que o Small usou na música também Como eu falei Fazendo um flow na música Com a voz dele aqui Vindo pra fora E tudo mais Voz de cabeça E tudo mais Vindo pra Essas mais graves Bem bonitas também Na música É um clipe muito bem Estado Muito como eu falei Todas essas edições Essas comps normais De música De música Com os cortes Dos mangás ali Mas algumas partes Com essa parada Um pouco mais clean Que dá um contraste ali Na edição né Eu acho muito bonito Tem uns clipes que eu já vi Que são todos assim né Que aí lembra um pouco Você vai ainda pra Persona Ou algo tipo assim Os RPGs Só Persona na verdade Coisa esse estilo ali De edição Mas essas cores inteiras né Sem ter textura Sem ter sombra Sem ter coisa né São bonitas Depende de como você encaixa as coisas Depende de como você faz Aqui ficou lindíssimo Ficou maravilhoso É nesse contraste Junto com essas outras partes Das edições normais Clipe muito bonito Uma letra muito boa Para de fazer a música do Fushiguro Pelo amor de Deus Não brincadeira gente Pode fazer a música do Fushiguro Música boa assim A gente ouve qualquer hora né Como eu falei A coisa que mais tem no meu canal É a música do Fushiguro Eu tô tipo Caralho Mais uma música do Fushiguro sempre Mas não vai acabar nunca isso Só que é mal Uma produção muito bonita Uma música muito boa Um beat muito gostoso Interpreção aí do Small Também maravilhosa É a produção toda aí Da música também né Da música e do vídeo Maravilhosa Certo? E é isso Caso de novo por aqui Não assiste o canal Se inscreva aí Deixa o seu like também Que me ajuda Bastante um comentáriozinho Para ajudar naquele engajamento gostoso Certo? Nos outros canais Estão aqui na descrição Como eu sempre falo Caso queira pedir uma música Caso queira virar membro Aqui do canal Todos os links estão aí embaixo Caso queira comprar uma coisa na Amazon Use o meu link Tem meu link aí embaixo Certo? É isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau